Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vocês não vão me ver. Nós vamos trabalhar esse programinha pente na nossa aula e vocês vão escutar a minha voz. Antes de explicar tudo, vamos escrever a nossa agenda? Vou escrever aqui no quadro, juntamente com vocês. Informática, deixa eu colocar aqui, informática, classe, agenda do quarto ano, construir a identidade, visual, opa, do jogo. Essa é a agenda de vocês. Deixa eu só dar uma puxadinha para cá e nós vamos utilizar o pente, ok? Legal? Está aí a agenda, você dá uma pausa, tá bom? Para poder copiar a agenda. Deixa eu dar uma puxadinha nela aqui, vai ficar melhor. Certo? Então, pode pausar para poder escrever a agenda. Ok, vamos lá. Vou explicar para vocês como será a nossa atividade. Na semana anterior, vocês criaram um jogo e desenharam embaixo, na parte de cima, vocês escreveram, né? Como seria o jogo, as regras do jogo. E na parte de baixo, vocês desenharam como seria o jogo, né? O layout do jogo. O layout, gente, é o que a gente visualiza, tá? Todos aqueles designers, entendeu? Bem bonito. Cores. Quando você olha para o jogo, aquilo ali é o layout. Então, hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o programa Pente, tá bom? E vou fazer o layout do meu jogo. É uma forma de você conhecer o Pente e também ter suas ideias para o seu jogo. Caso você tenha um computador, você pode fazer o seu jogo no computador, tá bom? Se você não tiver, não tem problema. A nossa aula de hoje é expositiva. Vocês vão assistir e conhecer esse programa que é ótimo, que é muito bom para fazer desenhos. Então, podemos começar? Vamos lá. Então, vou limpar essa tela e começar o nosso layout. Do meu jogo. Vamos lá? Olá, alunos! Vamos lá fazer o layout, o design do nosso jogo. Bom, nós vamos usar a ferramenta Pente. Pente, tá bom? Eu vou escrever aqui. Vou utilizar essa ferramenta. Esse programa, nós vamos usar o Pente, mas a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta texto. Vou escrever aqui, só para vocês saberem como escreve, tá bom? Para vocês procurarem aí no computador de vocês. Bom, vamos lá. Vou criar a tela de um jogo. Primeiramente, eu vou colocar um retângulo para eu trabalhar dentro desse retângulo, tá bom? Vamos supor que aqui seria a minha televisão ou a tela do meu computador. Aí vai depender do seu jogo. O seu jogo é para computador ou para videogame, né? Vai ser para televisão ou computador. De qualquer forma, não tem problema. Nós podemos utilizar aqui a imaginação e criar o layout no nosso jogo. Bom, vamos supor que o meu jogo é um jogo de descobrir enigmas, de caça ao tesouro, não é? E nesse jogo eu preciso ter as vidas, mas eu preciso criar o ambiente. Gente, eu sei que você já criou aí no seu livro, não é? Na atividade passada você desenhou. Nessa atividade você vai desenhar no computador. Isso se você tiver a oportunidade. Se não, não tem problema. Você assiste aqui e vai compreender como utilizar as ferramentas do Pint, tá bom? Esse é o meu objetivo na aula de hoje. Então, vamos lá. Coloquei aqui o retângulo, utilizei a forma retângulo, não é? Coloquei um retângulo. E vou pegar aqui dentro das formas o coração. Vou colocar bem aqui em vermelho. São as vidas que eu vou ter, tá bom? Vamos supor que eu comece o jogo com vidas. E cada vida é um coração. Se por acaso eu fizer alguma coisa errada no meu jogo, eu vou perder uma dessas vidas. Caso eu perca as quatro vidas, serão quatro. Caso eu perca as quatro, eu vou dar game over, né? Vai dar game over, eu vou ter que começar novamente as fases. Então, eu vou criar aqui a imagem do meu jogo. Bem aqui, eu vou colocar um cronômetro. Então, eu vou usar a ferramenta, essa daqui, que é a ferramenta chamada retângulo arredondado. Vou colocar em azul. Olha a cor 1 mudando. Cor 1, gente, é a cor que você vai estar utilizando. Vou já explicar a cor 2, tá bom? E vou utilizar a ferramenta texto para colocar aqui o meu cronômetro. Vamos supor que para cada fase eu tenho 5 minutos. Eu vou colocar aqui o 0, 0, 2 pontos para simbolizar a hora, tá bom? 5 minutos. E esse tempo, quando eu estiver jogando, ele naturalmente iria diminuir, não é? Aqui eu estou criando como se eu estivesse começando a fase. Ele iria retroceder. Então, 5 minutos, de repente, vai para 4, 3, 2, 1 e 0. Caso chegue no 0, eu tenho que ter terminado a minha prova, senão vou ter que perder uma vida, ok? Vamos lá. É de caça ao tesouro. O que eu posso fazer nesse meu jogo que eu criei de caça ao tesouro? Uma das fases dele poderia ser um... Meu Deus, tinha esquecido a palavra, mas é um labirinto. Uma das fases poderia ser um labirinto. Então, eu vou criar um labirinto aqui. Vou mudar a cor desse retângulo. Não quero que ele seja dessa cor. Vou colocar um cor laranja, ok? E o meu personagem, eu vou criar ele bem aqui, porque ele vai andar pelo labirinto, né? Então, vamos lá. Vou criar meu personagem. Vou já criar o labirinto, tá? Vou criar meu personagem. Meu personagem do meu jogo vai ser um boneco de neve. Vamos supor que o meu jogo... Opa! Coloquei azul, não quero azul. Vamos supor que o meu jogo se passa no lugar frio, né? Como eu posso fazer isso, gente? Queria mudar aqui o meu triângulo. Porque eu queria colocar um nariz. O nariz, como eu vou fazer isso? Deixa eu ver se tem alguma forma de fazer isso. Não sei. Vou fazer o nariz normal. Vou utilizar aqui um pincel, tá? Nos pincéis, podemos aumentar o tamanho dele. Vou fazer aqui os olhinhos. Olhinhos verdes. O nariz. E uma boquinha vermelha. Certo. Vou colocar um chapéuzinho nele, né? Que vai ser... Agora vai ser um triângulo. Ok? Legal. Tá ficando bem bonito, né? Vou fazer os bracinhos dele com as formas aqui linha. Vou colocar o bracinho de marrom. Porque é como se fosse... De madeira, né? Posso até colocar os dedinhos aqui, ó. Um dedinho. Dedinho. Três dedinhos. Tem perninhas também. Não, gente. O deck de neve não tem perninha, né? Então, ó. Vou deixar aqui. E vou mostrar pra vocês a ferramenta borracha. Bom que vocês já aprendem. Vocês estão vendo que a minha borracha está branca, não é? Se eu vir aqui na cor 2 e mudar, a minha borracha vai mudar de cor. Então, eu vou deixar branca porque eu quero apagar isso daqui. Então, eu vou bem devagarzinho apagando essa parte aqui que eu errei. Vou colocar aqui um cachecol. Um cachecol no meu boneco. Vou usar um pincel diferente aqui. E vou botar um cachecol vermelho. Opa! Mudei a cor 2, tá vendo? Por isso saiu marrom. Vou deixar a cor 2 branca. Volto para cor 1. Mexo na cor 1. Agora vai sair vermelho. Botei aqui um cachecol. Olha que bonito. Show de bola. E o meu boneco de neve vai andar pelo meu labirinto. Antes de andar, eu quero finalizar o meu boneco de neve. Vou usar essa ferramenta aqui, o balde de tintas, que vai preencher cor. Vou pegar a cor azul. Posso até pegar um outro tom de azul, ó. Para colorir o meu boneco de neve. Mas eu quero usar o azul, mesmo que eu utilizei na linha. Olha só que fofo. O chapéu dele é vermelho. Quero que fique vermelho. Vou pintar essa partezinha aqui que ficou. Show! Agora eu vou criar o meu labirinto. Aqui tem que ter a criatividade. Vou colocar aqui esse do escuro para combinar, né? Já que estamos na neve. Aqui vai ser o começo. Então, eu vou abrir com a borracha. Já está com a cor 2 branca. Então, não tem problema. Posso abrir aqui. Posso usar a borracha para apagar essa parte. Beleza! E vamos supor que ele vai terminar bem aqui. Então, eu vou logo apagar. Pego aqui a minha linha e vou começar a utilizar. Primeiro, gente, aqui é uma forma que eu tenho de criar os labirintos, tá? Eu vou criar um caminho, mais ou menos o caminho verdadeiro, tá bom? Aqui, ó. Eu já vou criar um caminho verdadeiro, criando o falso junto. Posso fazer aqui duas entradas, não é? Vou fechar mais um pouquinho aqui. Opa! O caminho que eu quero ser de verdadeiro é por aqui. Mas eu vou mexer nesse caminho aqui todinho para fazer ele um caminho falso. Vamos lá, esse daqui, ele vai bater bem na parede. Show de bola! O meu caminho falso, tá aqui, ó. Um caminho falso, que ele vem por aqui, bate aqui. Esse daqui vai ser o verdadeiro. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o verdadeiro. E aqui eu invento um falso, certo? Vou criando aqui. Vocês podem até acabar se enganando aí na minha criação. Bom que vocês já vão ficar confusos aí também, né? Aqui eu vou criar para cá. Aqui vai bater na parede. Aqui eu vou deixar assim. Aqui eu vou botar para cá. Para cá. Fazer esse caminho bem falso mesmo. E o meu caminho verdadeiro está aqui, ó. Tcham, tcham, né? Vamos lá, para o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro, eu quero que ele dê uma voltinha aqui antes de chegar no caminho falso. No lugar certo. Então, eu vou colocar isso daqui para confundir. Pronto. Fiz a minha fase. Como seria? Como seria o meu boneco? Eu teria que passar por aqui. Se ele viesse por aqui, ele ia bater na parede. Ele vai vir por aqui. Se ele vinha por aqui... Opa! Não conseguiu. Por aqui, por aqui, por aqui, conseguiu. Muito bem. Ao final, eu posso fazer um prêmio para ele. Um prêmio poderia ser ganhar uma vida. Então, eu venho aqui no coração. E coloco o coração como se fosse um prêmiozão. Vou usar a ferramenta aqui de pintar, né? E vou pintar o coração e esses também, né? Vai ficar bem bonito. E aí, vocês gostaram do meu jogo? Eu espero que sim. Então, que tenham também compreendido as ferramentas do Paint, certo? Um super beijo. Espero que vocês tenham bastante criatividade. Quem fizer isso no computador, quem tiver um computador para fazer e poder fazer, me envia uma fotinha da sua atividade feita, porque eu ia ficar muito feliz. Em ver, pode me enviar no WhatsApp, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!